Bota um pouquinho de sal Cadê a farinha seca, Renato? Farinha seca Já tá pateada? Ah Joga a farinha seca por cima, aê Aê, aê, brama Tá bom, Lami? Quer entupir a gente e ver farinha? É, bichoca Aqui, ó Espiar Eixi Eixi Agora, o horário é cedo e é pegado, viu? É, vergonha, é de seis e meia, pega em... De seis é tudo, né? É, é, segunda Tá top, viu? Ó, horário não é questão Até porque lá em São Paulo Eu tinha que aguardar quatro e meia Mas chegaram no serviço sete e no Era próximo a casa Mas aí é a casa Ó, horário não é gave certo